Foi mesmo por causa do Rocha Sinol que foi-te para a casa dela. Que outra razão é que devia ter sido? Não sei. Diz-me tu. Não estás bem a ver. O pai dele é... maluco. Alguém tem ido os proteger. Já, mas é para isso que a bofia serve ou não? Certo. Já que coisa que eu aprendi neste bairro é não confiar na polícia, não é? Já, bela, desculpa. Vai. Calma. Calma. Calma, calma. Então... O que se passa contigo? Gabriela. O que? Fiz mal. Eu... Eu não olho para ti dessa maneira. Ok, ok, ok. Gabriela. Gabriela. Merde. Chut. Gido da calma. Fimité. Desculpa. Escrivil.